Mãe! Oi! Mãe, você tá linda! Ai, Jéssica, que bom! Mas vai, me fala, porque quando você chega toda fofa, batata. É interesse. Que isso, fazendo Nelson Rodrigues aqui? Bobagem, mãe. Eu vim aqui só te desejar um Feliz Dia das Mães pra minha mami linda. Ai, que lindo, filha. Eu achei que você tinha esquecido dessa data. Que isso, mãe? Como é que você pode pensar uma coisa dessa de mim, cara? Não, é porque você nunca liga. Esse ano eu resolvi não ligar também. Ah, Jéssica, é uma data comercial. Só serve pra gente gastar dinheiro. Afinal de contas, minha filha, Dia das Mães é todo dia. Que, mãe, que absurdo, cara. Um dia maravilhoso desse, um dia que proporciona a união de uma mãe e de uma filha, cara. Ai, filha, assim você acaba comigo. Que linda. Mas aqui, vamos fazer a nossa união outro dia porque hoje eu tenho um date. Eu não admito que você se date. É, mas é, eu vou sair com crush. Mães, não tem crush. Jéssica, vamos que parar com essa bobagem? Pelo amor de Deus, você já é uma adulta. Jéssica, Jéssica, para de palhaçada. Você não para que esse negócio de mãe não pode isso, mãe não pode aquilo, mãe não aquilo outro. É um disco que quebrou, Jéssica. Mães fazem o que bem entenderem da vida. O que eu tô bem entendendo da vida é que você vai deixar de comemorar junto comigo, entendeu? E vai passar o Dia das Mães com um cara que você nem conhece. Para de inventar coisa. Para o seu governo, ele é um cara superlegal, educado, cavaleiro, estudioso, novinho. E olha, Jéssica, ele tá doido por mim. O Brasil é testemunha, cara. Eu tava planejando um dia maravilhoso pra gente juntas, entendeu? Ainda vem você. E vai passar o que? O Dia dos Novinhos? Que é um dia que nem foi inventado ainda. Não, por favor, minha filha, nada de drama. Vai, Jéssica. Eu não mereço isso, cara. O que que eu fiz? Adeus! 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 Jéssica! Calma, Maria Joana. Não se abale. O seu coraçãozinho é mole. Mas a vida é dura. E hoje é o seu dia, Maria Joana. Essa é hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite... Até assisti, né, Nenê? Ah, eu demorei, mas cheguei, né, Tetê? É... Me enrolei lá na portaria, né? Aí eu me perdi, assim, na hora. Fiquei todo enrolado. Olha, tu só não esquece a cabeça por causa de quê? Porque ela tá pesando o teu percoço. Engraçado que mamãe sempre falava isso. Falava? É. Tetê, tá me dando uma fome, Tetê. Tu não vai acreditar. Fiz um negócio delícia pra tu comer. Não vai me dizer que é mexilhão grelhado no vapor. Como é que tu adivinhou? Eu não tô acreditando que tu adivinhou. É... É meu prato preferido, Tetê. Cai pra dentro. Vem lá comer pra não esfriar. Tetê, engraçado. Uma mãe sempre falava isso. Esquece da tua mãe agora, inferno. Cai pra dentro, Bebetinho. Vem! Vem, Bebetinho. Vem! Bebetinho não, Tetê. Não me chama de Bebetinho, que eu lembro da minha mãe. Bebetinho não, Tetê. Aí, estragou tudo. Ah... Que inferno. É frouxo esse homem. Porque ele chamou de Bebetinho. Gente... O que houve com o boy que ele saiu daqui transtornado? E ainda na minha cama, né, safada? Ah, Cerdinando. Isso aí é um fraco danado. Bebeto não tá conseguindo dar tranco, quanto menos que há tranco. Não consegui pegar ele aqui, não. Não. Relaxa. Respira, tá? Que isso é normal. Fica tranquilo. Não é possível. Tá tendo algum problema com o meu mexilhão. Claro que não! Ainda mais com uma mulher empoderada como você. Tá? Fica tranquila. Isso é normal. Tá bom? Ai, tô tão conselheira hoje. Ai, que viado. Como é que eu vou resolver esse problema? Olha só. Eu sou conselheira, mas não sou adivinha. Eu acho que você tem que conversar com ele. Mas vou conversar o quê, Cerdinando? Quando eu falo com ele, ele fala da mãe dele. É a mãe dele pra cá? É a mãe dele pra lá. Eu chamo ele do cartão que ele fala da mãe dele. Toda hora é a mãe dele. Ih, traumatizou, coitado. Deve ter desmamado cedo. Ferdinando, não tem cara de vaca neiteira? Você até tem, mas não é essa a questão. O lance é o seguinte. Se eu fosse ele, eu também não ia conseguir dar no tranco. Ferdinando, mas tu não gosta de mexilhão. Tu tem energia mexilhão, Ferdinando. Não, mas não é por causa disso. É porque não tem como ficar com alguém sendo a cópia da minha mãe, entendeu? Eu acho, inclusive, que ele devia procurar um psicólogo. Ué, como assim a cópia da minha mãe? Ué, ele até postou no Instagram a foto. De quê? Da mãe dele, igual a você. Não é possível que eu sou a cara da mãe dele? Só, Ferdinando? Ele acabou de postar no Instagram. Eu vou na Embaixaria, mas antes de ir na Embaixaria, falei uma coisa pra tu. Adorei a tua roupa. Gostosa, a bicha comeu. Tá linda. Experimenta os lucros, Thiago. Me dá aí. Eu parcelo em três vezes no boleto, olha aqui. Me dá aí. Tchau.